Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, OncoCare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só, quais as formas mais seguras de acelerar o metabolismo? Quem responde essa pergunta para todo mundo é o doutor Alex Saurim, médico que atua muito na medicina preventiva. Boa tarde, doutor Alex. Boa tarde, Maíta. As formas mais seguras de se aumentar o metabolismo são ingerir bastante água. Ao ingerir água, o organismo precisa manter essa água na mesma temperatura do corpo e para isso gasta-se energia. Ingestão de pimenta, a capsaicina presente na pimenta aumenta em 20% o nosso metabolismo. Ingestão de proteína, como carne, frango, peixes e ovos, também aumentam o nosso metabolismo, porque as proteínas têm um gasto energético maior para se fazer a digestão do que o carboidrato. Ingestão de café, chá verde e gengibre também ajudam no aumento do metabolismo. A prática de atividade física, como a musculação, favorece o aumento de massa muscular e o músculo aumenta o nosso metabolismo. Exercício intervalado de alta frequência, correr em uma frequência de 90% da sua frequência cardíaca e depois desacelerar para 70% da frequência cardíaca, um treino intervalado de 15 a no máximo 30 minutos, aumenta o nosso metabolismo e esse gasto energético perdura por até uma hora e meia após o término da atividade física. Dormir bem também melhora o nosso metabolismo, é durante o sono que nós liberamos hormônios. Controlar o estresse também melhora o metabolismo. A partir do momento que você fica muito estressado, você aumenta o seu cortisol e o cortisol consome a massa muscular e favorece o acúmulo de gordura. E, por fim, exposição ao frio, porque o organismo precisa manter a temperatura corporal. Quando você se expõe ao frio, ele gasta energia para manter essa temperatura corporal. Obrigada pela participação, doutor Alex.